Olá pessoas, como vão vocês? Eu sou o Eduardo Mendes, mais conhecido como Dunossauro, meu arroba está passando aqui embaixo, para quem quiser falar comigo em qualquer rede. E hoje eu vim convidar vocês para a campanha de financiamento coletivo do curso de FastAPI, porque sim, sim, teremos um curso sobre FastAPI. Mas algumas pessoas devem estar se perguntando, bom Eduardo, mas que raios é FastAPI? Bom, FastAPI é um framework web, framework web é uma ferramenta que serve para a gente construir aplicações como APIs, coisas da internet, websites, sabe? Essas coisas de uma maneira geral. Criado pelo Sebastian Ramirez, esse cara sensacional com esse bigode que me mata de inveja. E o Sebastian criou o framework, o FastAPI, em 2019. Então ele é super novo, o que quer dizer que ele inclui várias ferramentas sensacionais e modernas do Python, como tipagem, como programação assíncrona e concorrente, o que é muito legal, e entregando uma altíssima performance com isso, o que faz, pô, todo esse casamento ser incrível. E o FastAPI é um tópico super quente, se vocês forem olhar aqui no Google Trends, por exemplo, só tende a subir, assim, e, bom, acho que a gente vai ver muito mais coisas sobre isso. E o StackShare, porque é um grupo, uma comunidade que elenca ferramentas e mostra stacks de empresas pelo mundo inteiro, elencou o FastAPI como a melhor ferramenta do ano de 2021. Então é sensacional, vocês estão vendo que cada vez isso vem tomando uma proporção mais incrível. Mas e aí, será que eu devo fazer esse curso? Será que vale a pena para mim? Então quem é que pode se interessar por esse curso? Eu vejo, assim, pessoas que estão iniciando na web, porque pode valer muito a pena, já aprendeu uma ferramenta super moderna, que já tem mercado, inclusive, foi olhar no LinkedIn aqui, e, bom, já tem quase duas mil vagas de Python sobre FastAPI, que, bom, é um framework que nasceu em 2019. Então vocês estão vendo que isso é uma tendência de mercado, então para quem está procurando uma vaga, sei lá, curta, média, ou às vezes até a longo prazo, pode valer a pena aprender. E, é claro, tem pessoas curiosas também, como eu, que adoram aprender coisas novas, então dá para aprender muita coisa de Python, muita coisa moderna, muita coisa diferente usando FastAPI. E também tem as pessoas, né, que, bom, já trabalham com Python há um tempo, e que usam frameworks um pouco mais antigos, não antigos porque não recebem atualizações, mas que não podem se dar ao luxo de trazer funcionalidades tão modernas do Python, como tipagem e concorrência, então dá para se atualizar e aprender novas funcionalidades do Python, além de, bom, aprender um framework novo, que também tem vagas de emprego, e que pode, sei lá, proporcionar várias coisas interessantes. Então, dito tudo isso, eu quero falar um pouco sobre o curso. A ideia do curso é que o curso seja totalmente aberto e livre, ou seja, o que eu quero dizer com aberto? Que qualquer pessoa vai poder ver esse curso, ele vai ficar aqui no meu canal do YouTube, completamente aberto, qualquer pessoa pode vir aqui assistir, assistir uma aula, ou assistir o curso inteiro, acompanhar do jeito que quiser. E livre porque esse curso vai ser distribuído em Creative Commons, ou seja, qualquer pessoa pode pegar esse conteúdo, sei lá, gravar num DVD e passar na sala de aula, ou qualquer coisa do gênero que quiser fazer com isso, estudar, fazer download, baixar. Bom, a ideia é que isso seja livre e aberto para que todo mundo possa aprender. E como que vai funcionar o curso? Eu resolvi dividir esse curso em oito módulos, porque eu acho que algumas pessoas podem pular em algumas etapas, ou ir para pontos específicos, que faça mais sentido, para quem estiver aprendendo. mas quem quiser também pode acompanhar os oito módulos, que é o que eu recomendo. Primeiro é sobre Python Moderno, ou seja, eu não achei um nome melhor para isso e resolvi deixar Python Moderno, que é para falar sobre tipagem, type hints, sugestão de tipos e essas coisas, como tipar coisas em Python, que é uma coisa relativamente recente na linguagem, e um pouco sobre assincronismo, ou assim caiu para os mais chegados, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, que é a base do que a gente pode usar no FastAPI. Então, acho que é legal a gente ter um tópico como esse. O segundo tópico, eu quero falar com vocês um pouco sobre a introdução ao web. Então, para quem nunca desenvolveu uma aplicação web, ou para quem precisa revisar alguns conceitos, a gente vai conversar basicamente sobre HTTP, o que são requests, responses, códigos, o que é um header, o que é um body, por que a gente trafega JSON, como organizar esse tipo de requisição, que tipo de resposta a gente pode dar. Então, acho que é uma ideia de introdução ao web, não muito focada em código, mas para a gente aprender um pouco dos conceitos, e ir mais longe no FastAPI. Aí, no terceiro módulo, eu quero conversar um pouco com vocês sobre FastAPI básico. Então, a gente vai criar aqueles primeiros exemplos, as primeiras aplicações, vai começar a fazer nossos primeiros testes, e entender mais ou menos como funciona a lógica do FastAPI, como funciona o Pydantic, que é uma ferramenta incrível para fazer serialização, que casa muito bem com o FastAPI, e um pouco sobre o OpenAPI, que é como expor, documentar a sua aplicação, para jogar ela no mundo. Então, acho que é massa. Então, um FastAPI básico para a gente ter essa noção e conseguir encaixar as coisas nos lugares certos. No quarto módulo, eu quero discutir um pouco com vocês sobre banco de dados. Eu vou dividir esse módulo em duas partes, eu quero falar um pouco sobre SQL Alchemy, que é um SQL, ou SQL, para quem prefere falar assim, que é o modelo mais tradicional de banco de dados, e quero também tocar, dar umas pinceladas no Odementic, que é um jeito de criar documentos como se fossem um RM. Então, para quem gosta de Mongo, e para quem gosta dessas outras coisas, eu queria mostrar essas duas visões, porque eu acho que são importantes, e são complementares em vários pontos. No quinto módulo, eu quero falar sobre autenticação, ou seja, JWT, falar um pouco sobre cookies, sobre tokens, e coisas para manter a nossa aplicação segura, não só a segurança no sentido de ter logins e coisas do gênero, mas manter ela mais segura de uma maneira geral, é sempre interessante aprender um pouco de segurança. No sexto módulo, eu quero conversar um pouco sobre FastAPI intermediário, ou seja, entender como que a gente organiza uma aplicação, como que a gente coloca as coisas nos lugares certos, onde elas deveriam estar, como organizar o roteamento da nossa aplicação, e tudo mais, então, acho que esse é um ponto muito legal, e também falar sobre logs, falar sobre upload de arquivos, que é um assunto bem interessante no FastAPI, um pouco sobre eventos, que o FastAPI tem um módulo de eventos, e um pouco de tarefas em background, que também são interessantes, assim, não cobrem nada como um salary, ou um mecanismo de mensageria, mas funcionam bem se a gente precisar fazer tarefas simples. No sétimo módulo, eu quero discutir um pouco sobre templates, então, como renderizar HTML, como conversar um pouco com o Jinja, que é um engine de templates no Python, então pode ser interessante, caso a gente precise exibir alguma coisa, não é o forte do FastAPI, mas é interessante a gente ter essa funcionalidade, caso a gente precise disso. E no oitavo módulo, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o mundo externo. Eu falei que a gente ia fazer um pouco de testes e tudo mais, então, eu queria organizar isso no CI, para a gente poder rodar os testes, fazer uma integração contínua, e ir entendendo como isso funciona dentro do FastAPI. Em cada módulo, eu quero falar um pouquinho sobre testes, mas aqui eu quero juntar tudo no módulo de integração contínua, para a gente conseguir conversar. Quero falar sobre deploys também aqui, um pouco sobre o deploy no Heroku, que eu quero já começar a fazer desde o módulo 3, onde a gente começar a falar de FastAPI, já ir fazendo esse deploy, vendo como as coisas funcionam um pouco em produção, porque o Heroku é de graça, e oferece várias coisas interessantes para a gente. E também a gente pode falar um pouco sobre deploys em VPS também, como Amazon ou DigitalOcean, não sei o que vai cair melhor aqui nesse sentido. Então, a ideia é essa. Então, eu dividi em oito módulos, onde a gente aprende desde a introdução, do que são os typings, como funciona o básico do Async, como funciona o Web, até colocar a nossa aplicação em produção. E eu quero fazer isso rodando alguns exercícios, então todo módulo vai ter uma bateriazinha de exercícios, para todo mundo poder fazer, e ter uma fixação legal, e ter alguma coisa massa para mostrar no final. E, bom, dito isso, expliquei que o curso vai ser aberto, livre, quem pode se interessar, o que é o Fast API, como é que vai funcionar a campanha. Bom, eu vou deixar aqui a campanha, eu nunca sei de qual lado está o card, então vou deixar os dois dedos apontando para cima. O link também vai estar na descrição, óbvio. Mas a ideia da campanha é que eu, bom, consiga ter uma grana, para eu poder me manter durante, sei lá, o curso, acho que vão ter uns quatro meses de curso, de três a quatro meses, mas, bom, eu preciso de mais tempo do que isso, porque eu tenho que gravar, editar, preparar coisas antes, fazer animações e tudo mais, para o curso ficar legal. Então, a ideia dessa grana é levantar essa grana para eu poder sobreviver, né, não tomar só água com bolacha de água e sal durante esses seis meses, e conseguir fazer esse conteúdo para vocês. A ideia é que essa campanha seja tudo ou nada, sim, tudo ou nada, ou seja, se a grana não acontecer, o curso não vai acontecer, mas tudo bem, talvez ele aconteça em pequenos passos graduais, não sei ainda o que eu quero fazer, mas a ideia é que eu tenha essa grana é para eu conseguir comer e me manter durante esse tempo, sem passar muita necessidade, às vezes que eu precisar virar cinco noites consecutivas para gravar vídeo, eu posso pedir pelo menos uma pizza e um refrizinho, né, por que não? Então, é sobre isso a campanha, eu queria, bom, que vocês dessem seus feedbacks aqui nos comentários, se puderem apoiar a campanha, vai ser muito bem-vinda essa grana, vai ser muito bem aproveitada para eu poder manter essa estrutura e fazer isso da melhor forma possível, mas se caso você não puder, porque não tem grana, ou porque qualquer outro motivo que seja, já ajuda muito divulgando a nossa campanha, divulgando esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso e conheçam esse conteúdo incrível que a gente faz junto, eu e você, você e eu, aqui misturados, criando coisas que são legais para caramba. Então, é isso, um beijo para vocês e até o curso, espero que dê tudo certo e tamo junto. Valeu!